Posso dizer hoje com tranquilidade que a matemática é uma das áreas de estudo que permeia qualquer outro tipo de ciência e tecnologia que a gente tem hoje. Tudo que a gente faz hoje, desde você pegar um celular e achar um caminho, uma rota usando GPS, até você fazer uma cirurgia com robôs, até tudo que você faz na internet, tudo isso envolve algum tipo de matemática. Na UFSCar, o aluno tem contato com disciplinas de física, disciplinas de química, algumas disciplinas de biologia, isso bem no início do curso. E aí, a partir do terceiro e quarto semestre, as atenções são focadas diretamente para a matemática, para a educação matemática, para as disciplinas de educação. Então, ao longo de todo o curso, o aluno vai ter contato tanto com as disciplinas da área educacional, quanto das disciplinas mais voltadas para a matemática. E aí, com isso, ele vai poder definir a sua área de afinidade e escolher seu futuro profissional. A matemática, ela se subdivide na matemática pura, que são as demonstrações, você vê em detalhe como que os grandes matemáticos chegaram na matemática que é ensinada em sala de aula, a matemática aplicada. Aí, dentro da matemática aplicada, aí nós temos a engenharia, as ciências, a medicina, a agricultura e a matemática que a gente vê em sala de aula. Então, o profissional, ele tem essas três opções. Ele vai ser um pesquisador, vai se aprofundar e vai desenvolver, de repente, teorias, conhecimentos novos dentro da matemática que vão ser usados no futuro. Ou então, ele vai para a matemática aplicada ou então ele vai dar aula. Existe uma grande variedade de possibilidades para pesquisa e extensão, que elas abrangem desde pesquisas fomentadas por alguns órgãos, como, por exemplo, a FAPESP ou o CNPq, até outras áreas e projetos de extensão que trabalham com a matemática de uma maneira, muitas vezes, um pouco inusitada. As Olimpíadas de Matemática das escolas públicas, o ensino para comunidades que não tenham acesso a um ensino de qualidade de matemática. Além, é craga de outros projetos de extensão que são criados aqui dentro do próprio ambiente universitário. O nosso curso, ele propicia o aluno a engajar em grupos de pesquisa. No meu caso, eu tenho um grupo que é o GPLAN, que é o grupo de estudos e planejamento em aulas de matemática. Há possibilidades de bolsas de monitoria, bolsas de atividade e estágio também é possível, ele ter tanto remunerado quanto não remunerado. Para quem quer seguir na área da docência, a UFSCar, ela tem o programa de iniciação à docência, que é o PIBID. É um projeto que você é supervisionado, tanto por professores aqui da UFSCar, quanto professores que já atuam na rede de ensino. Então, é um programa que ele te oferece realmente uma visão do que é o trabalho do professor. O profissional formado em licenciatura em matemática no UFSCar em Sorocaba, ele está capacitado para atuar no ensino fundamental 2, que seria do sexto ao nono ano, e no ensino médio, mas também tem plenas condições de avançar numa pós-graduação, fazer um mestrado acadêmico, mestrado profissional, atuar também na indústria. Nós temos docentes aqui cuja área de atuação e pesquisa são engenharias ou matemática aplicada e computacional. Então, o aluno, ele tem a oportunidade, fazendo o curso aqui, de ter contato com pesquisadores dessas áreas, de outras áreas da matemática aplicada ou até mesmo da matemática pura, pesquisadores também da área educacional. Então, tem plenas condições de entrar na pesquisa ou entrar em alguma indústria. A oportunidade inicial, como é um curso de formação visando formar professores, é todo o ensino público que existe na região de Sorocaba, mais as escolas particulares, elas podem contratar, absorver essa mão de obra. Há uma deficiência, de fato, de professores de matemática, não só na UFSCar, não só na região de Sorocaba, mas no país todo. E como o Brasil é um país também em desenvolvimento, ele demanda também de técnicos que tenham um bom conhecimento de base matemática. Então, eu diria que há possibilidades tanto na área de docência em si, quanto numa área aplicada. Ou você pode, inclusive, conciliar essas duas demandas, trabalhando tanto com o ensino, quanto também com a pesquisa na área. Eu acho que é algo único dentro da faculdade, ter essa preocupação, mesmo que seja um curso de licenciatura em matemática, que é o caso aqui da UFSCar, ela tem essa preocupação de dar um conteúdo bem amplo. Tchau, tchau.